Fala galera da internet do YouTube, eu sou o Rafone, coloque seu fone de ouvido que está começando mais um vídeo. Pessoal, vamos continuando com Forgotten, esse jogo aqui do terror, do suspense, certo? Vamos lá. Direto de onde paramos, certo? A menininha da caveira, ela veio pra cá, será que ela entrou nessa casa? Vamos descobrir. Aposto que está aberto. Já comecei bem pra caralho, comecei muito bem já. Voltei pessoal. Pra quem não sabe, eu estou cortando porque eu não descobri como que salva nesse jogo ainda. E aí toda vez que eu morro, eu volto lá pra aquela parte em uma floresta. Então, né? Eu tenho que tomar cuidado pra não morrer agora. Vamos lá. Então, eu não posso entrar nessa casa, se pá, já saquei isso. Vamos explorar. O bizu vai ter que se explorar, galera. Não tem outro jeito. Vamos explorar. Pelo menos eu não estou gravando de tarde hoje, então eu não estou torrando aqui de calor. Beleza, não tem nada aqui. Vamos vir logo aqui, tem alguma coisa aqui. O que que é esses, esses, essas pilastras? Pedra, né? Sei lá o que que é isso. Bem, tem alguma coisa pra cá? Não, vamos pra cá então. O que 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 tu quer, cara? Caralho, me arrepiei, gente. Não sei por que, mas eu me arrepiei. Ah, tá. Putz, eu não sei o que que tem que fazer. Já volto. Beleza, pessoal. Estou chegando aqui. Espero que agora eu não morra. Vamos lá. Não tem outro caminho, não? Desculpem pela minha nubice nos jogos, tá, galera? Que eu realmente ainda sou novo nessa... Nesse jogo de RPG making. Embora eu já tenha assistido muitos jogos de RPG making no YouTube, eu jogando assim mesmo, conhecendo a dinâmica, que eu sou meio devagar ainda, mas... Estou aqui, né? Não é possível. Tem que ter algum meio de... Tem nada aqui, tem nada aqui. Tem nada aqui, vamos lá. Corre, 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 corre. Cadê? E agora, será que... Será que eu posso voltar lá, pessoal? Se eu morrer, eu vou ficar muito puto, ó. Ah... Tá, lá vamos nós. Inspira fundo. Porra, velho! Voltei. Dessa vez, meu amigo. Já sei o que eu vou fazer. Vou correr. Todas as minhas forças. Como que eu vou escapar desse viado? Voltei aqui, pessoal. E eu acabei de descobrir uma coisa, pessoal. Eu sou uma anta mesmo, pra variar. Como eu já falei, eu sou novo nesse negócio de jogar jogos de RPG Maker. E eu descobri que, se eu segurar shift, eu corro mais rápido. Olha aqui, ó. Ou seja, dá pra eu tentar escapar desse... Inferno desse bicho aqui, que ele vai tentar matar agora. Então, vamos ver se vai funcionar. E pra onde que eu tenho que ir. Vamos lá. Prepara já o shift aqui. Ok. Ok. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Ai, caralho! What? Não é pra voltar. Ah, mas o monstro não bugou. O monstro não bugou. Caralho, cadê o monstro? Ah, ele só vai até ali, ó. Ei, seu babaca. Ei, o que é só fazer? E agora? E agora, pessoal? Pessoal, eu já entendi. Agora que veio cair minha ficha, o que que eu tenho que fazer? Na hora que eu corro no turbo, eu tenho que dar tipo um olé nele e voltar por onde que ele veio, entendeu? Eu fiquei preso, eu tô preso agora. Eu tenho que morrer. Entenderam? Entenderam? Basicamente isso, eu vou ter que fazer. Então, corte de novo. Bom, voltei, pessoal. Então, eu tenho que dar um olé nele, né? Então, eu já sei onde é que eu vou fazer isso. Eu vou vim... Eu vou vim daqui, ó. Mostrar pra vocês. Aí, ele vai vim, ó. Eu vou entrar aqui embaixo. Por essa pedra. Eu vou vim pra cá. Vou vim pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aí, eu volto aqui no turbo e vou. Passo. Vamos ver se vai dar certo. Tem que ser bem no turbo mesmo, ó. Vim daqui e pô. Vamos lá. Não! Ah! Agora vai. Agora vai. Beleza. Ah, cara. Tem que conseguir esse troço agora. Peraí, é só vim direto. Aí, desce aqui. Aí, aí, vira pra cá. É, beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo. Agora vai dar. Agora vai dar certo. Vamos lá. Que vilado. Meu irmão, difícil isso, velho. Ah, bosta. Tá protegendo a ponte, o viado. Caralho, é muito escuro essa porra. Não tô vendo ele direito. Vem aqui, vem. Vem ali, vem. Muito rápido esse grito. Vamos lá. Vamos lá. Fica com outra faca Puta que pariu Puta merda Quase que Nossa bicho Ufa Salvei, passei desse gay viado Desgraçado Será que eu posso voltar? Melhor não arriscar não Galera eu tenho que descobrir como é que salva Eu não sei salvar nesse troço ainda Eu já tentei todos os comandos Porra não achei não Se você conhece o jogo Manja como é que salva Me dá uma luz ai por favor Então tem uma ponte aqui beleza Mas antes galera eu vou terminar esse vídeo por aqui Apesar que Apesar que não vou continuar Ele salvou o automático Então eu preciso salvar o automático Tudo de novo depois Então vamos lá Como é que salva esse troço? F1 não F1 F2 não F3 não F4 não F5 não F6 não F7 não Eu tenho que salvar Senão vou ter que começar tudo de novo depois Eu não posso terminar o vídeo agora Então vamos continuar Vamos dar uma explorada Será que eu posso voltar pra cá? F2 não F4 não F1 não F1 não F1 não F2 não F3 não Quer saber? Eu vou ir pra ponte, mano. Se foi até a ponte que ele me matou, é porque é pra ir pra lá. Depois eu morro aqui e vou ter que começar tudo de novo, né? Vamos lá na ponte. Vamos ver o que que rola aqui. Aê! É server automático nesse troço, velho? Pô, eu não posso salvar o que eu quiser, isso vai ser cruel. Mas bora, então eu vou salvar no arquivo 2 aqui, certo? Beleza, agora sim. Nós estamos falando de jogo RPG Maker. Beleza, pessoal. Vou terminar esse vídeo por aqui. Esse velocista do caralho aí, né? Encheu o saco. É o corredor do mal, né? Corredor do mal. O Zenbolt, né? Vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se você gostou, bastante favorito. Se é seu primeiro vídeo no canal, se inscreva pra comentar a companhia dos próximos. E é isso. Eu vou me despedir de você por aqui. Um abraço pra vocês por aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Tchau. Tchau.